Música Japonesa, brasileira e muito mais, Tomi Otaki é uma das maiores artistas plásticas da atualidade e referência do abstracionismo informal. Seja na pintura, gravura ou escultura, Tomi sempre inova, se renova e surpreende. Prestes a completar 100 anos, continua produzindo e é a personalidade homenageada pela UERJ em 2013. O andante traz para você a beleza das cores e formas de Tomi Otaki. Ver, azul, branco, depois a madeira já. Assim. Música Quando a japonesa Tomi desembarcou no Brasil em 1936, aos 22 anos, o que chamou a atenção dela foi a luz, a claridade. Para Tomi, o Brasil tinha cheiro de amarelo e gostou logo do país em que ficaria por toda a vida. A percepção da jovem revelava o olhar da artista em que se transformaria mais tarde. Foi somente aos 40, depois de casada e com os filhos crescidos, que Tomi Otaki descobriu o talento para a pintura. Teve aulas com o professor japonês Keisuke Sugano, que fazia parte do Grupo SEIBI, uma associação de artistas nipônicos em São Paulo. Nas exposições do Grupo SEIBI, Tomi logo se destacou. Ela teve um professor, o único professor que deu o primeiro impulso, era um professor oriental também, japonês. Mas, realmente, nesse primeiro contato com ele, ficou-se apenas na arte figurativa e muito mais restritiva, uma arte mais, digamos, presa a cânones figurativos. Depois ela se libertou. Então, a troca com esses artistas, digamos, com uma origem próxima dela, no caso, uma origem nipônica, realmente fez com que ela tomasse rumo. Em 1957, na primeira exposição individual no Museu de Arte de São Paulo, Tomi Otaki já exibia telas de pintura abstrata, com estilo próprio. A década de 60 foi decisiva para Tomi. Destacou-se na Bienal de São Paulo, chamando a atenção da crítica. Naturalizou-se brasileira. Ganhou diversos prêmios e, com isso, a consagração e a fama. Nunca aprendeu a falar fluentemente o português, mas isso não a impede de ser considerada a grande dama das artes plásticas no Brasil. As pinturas, gravuras e esculturas de Tomi falam por ela. Segundo a crítica, as obras de Tomi Otaki se encaixam no abstracionismo informal, em que a utilização de cores e formas de maneira mais despreocupada e a criação mais livre e intuitiva são valorizadas. O professor de artes visuais e artista plástico Alberto Kaplan explica o conceito. O abstracionismo consiste na arte não figurativa, ou seja, que não entram elementos do nosso mundo natural. E o abstracionismo informal é justamente aquele que trabalha com formas não definidas por fórmulas matemáticas, ou seja, é o oposto do abstracionismo geométrico. Seria um abstracionismo orgânico. Eu preciso ter muita paciência na carreira. Camada, camada, que muda de cor, até chegar a cor que eu quero. Aqui eu vou fazer amarelo, pintura de amarelo que eu estou pensando, mas até chegar amarelo ainda vai por um pouco de verde, um pouco de azul, e um pouco de branca, depois amarelo já. Cores, linhas, texturas, são aspectos que chamam a atenção nas obras de Tomi Otaki. Nas telas, manchas justapostas e sobrepostas dão a impressão de profundidade e transparência e a sensação de mobilidade e transformação. Assim é a arte de Tomi Otaki. Móvel, fluida, um espaço onde força e suavidade se tensionam e se complementam. A maior parte dos trabalhos dela são tendendo ao monocromático, ou seja, variações em cima de um único tom. Ela usa uma base forte, mas depois dilui essa base, né? Desmanchando um pouco a forma. Então o trabalho dela é mais para forte, não é um trabalho suave, absolutamente. Tem vigor e tem rigor também. No caso dela, ela sempre trabalha com uma mancha central, que seria uma espécie de miolo do seu trabalho, o centro do conteúdo do seu trabalho. E não é uma mancha exatamente tão livre assim. Ela tem alguma estrutura geométrica por detrás. As diferentes linguagens artísticas se mesclam e dialogam. Exemplos são as gravuras de Tomi, que muitas vezes tornam-se objetos pela materialidade que adquirem. Quem avalia é o crítico Haroldo de Campos, falecido em 2003, que admirava o trabalho da amiga Tomi. Tomi, a um certo momento, ela passa do problema da gravura em si para a matriz em cobre. A matriz preparada pelo Claudio Vaz, ela utiliza a matriz como uma peça autônoma. Então, a gravura, de repente, vira escultura, ou passa a ter uma vivência tridimensional. Ela passa a existir corporeamente. Então, por exemplo, tem uma estrutura linda, uma espécie de folha de cobre recortada, que às vezes parece uma libera lapairanca, uma coisa assim. Mas não são só essas formas em cobre que são muito belas. Há outro tipo de trabalho que ela faz, que é com a própria gravura, mas, dessa vez, posta entre lâminas de vidro e afastada um pouco da parede. De modo que também fica numa situação ambígua entre o bidimensional e o tridimensional. Quase que já caí. Está segurando só aqui. Esse... Quase que caí. Esse não cai. Para esse tenso que eu estou procurando na escultura. Eu sempre penso isso. Tomi Otaque é também conhecida pelas esculturas de grandes dimensões, expostas em locais públicos. Ou grandes painéis, como, por exemplo, os da estação de metrô Consolação, na cidade de São Paulo. Novas esculturas públicas estão sendo encomendadas em algumas cidades, como Bertioga, no litoral de São Paulo, ou mesmo em São Paulo, na Avenida Paulista. Ela se tornou uma artista muito requisitada para a chamada arte pública. Então, em São Paulo, ela tem alguns painéis muito importantes. Acredito que uma das grandes mudanças de Tomi, quanto a de qualquer outro artista, foi quando ela encontrou, assim, o seu espaço ideal para trabalhar. Foi quando o seu filho arquiteto, Rui, já famoso, construiu o seu ateliê todo em concreto, de grandes dimensões. E ela pôde, assim como, por exemplo, o Miró, trabalhar em maiores dimensões. O ateliê projetado pelo filho de Tomi, o arquiteto Rui Otaque, fica na casa da artista. Para ela, vida e arte não se separam. É a minha vida, viu? Antes, minha vida. O neto de Tomi e filho de Rui, Rodrigo Otaque, conta que mesmo aos 99 anos, ela ainda mantém uma disciplina rígida e uma rotina organizada de trabalho. Levanta e começa já a trabalhar. Muitas vezes é trabalhando na tela, muitas vezes é só olhando a tela. Você observa que ela está olhando fixamente a tela e que está pintando com a mente. Isso é uma coisa que ela faz cotidianamente. Às vezes, deixa a tela de lado, trabalha com escultura, seja dobrando a folha de alumínio ou então um arame. Mas, enfim, o importante para ela é trabalhar sete dias por semana. Quando tem ideia, o que mais é importante? Para fazer técnica, tecnicamente, é muito fácil. Para todo mundo, dá para fazer. Ideia que é diferente. Intuição como força motriz da eterna mudança. Um grande e instigante desafio para a artista. Não é à toa que a UERJ escolheu Tomi Otaque como personalidade de 2013. Desde março deste ano, um painel em homenagem a ela decora a entrada do pavilhão João Lirafilho, prédio principal do campus Maracanã. Todo ano se escolhe uma personalidade. Já tivemos pessoas da literatura, da música e agora das artes. E eu acho que a escolha da Tomi Otaque foi pela pujança, pela vibração da sua arte, pelas cores, no sentido de trazer uma energia positiva para a nossa universidade. Na cerimônia de inauguração, o neto Rodrigo Otaque representou a artista e disforçou para os presentes. Também a exibição de um vídeo sobre ela e uma apresentação de tambores japoneses celebraram a arte de Tomi. Neste ano de 2013, que ela está comemorando o centenário, essas homenagens são o que fortalecem ela. São extremamente gratificantes, não só para ela, como para a família. Eu acho que a maior contribuição que a minha avó pode dar, principalmente para a arte brasileira, é essa questão da criação intuitiva e autoral. Isso eu acho que os jovens artistas principalmente aqui da universidade, que estão em formação, têm que aprender com isso e que é acreditar no próprio caminho. Se você quer saber mais sobre o Tomi Otaque e as homenagens à artista que acontecem ao longo do ano, acesse o site do Instituto. E o Andante fica por aqui. Mande sua opinião para produçãoandante.gmail.com e nos acompanhe pela tvuerge.com.br. Fique também por dentro de dicas, bastidores, sorteios e promoções, acessando o Facebook e o Twitter, arroba Programa Andante. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!